Minha querida irmãzinha, Mara Maravilha! Tô sentindo uma vontade louca de te ver mais uma vez Esse sentimento que eu já não consigo controlar Que me mata de saudade sempre que você não está Pego o telefone e ligo só pra ouvir a tua voz Eu quero que você me diga o que existe entre nós Oh, vem, vem, não me deixe aqui na solidão Quero ver o teu sorriso lindo, vem que eu estou morrindo de paixão Oh, vem, vem, vem de pressa, eu não aguento mais Eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Que você me faz Oh, vem, vem, não me deixe aqui na solidão Quero ver o teu sorriso lindo, vem que eu estou morrindo de paixão Vem, 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 vem de pressa, eu não aguento mais E eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Que você me faz Mas eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Que você me faz Mas eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Mas eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Eu tô sentindo com a vontade louca de te ver mais uma vez Sabe, você foi a coisa mais bonita que eu vivi Eu não consigo nem dizer as emoções que eu senti Oh, vem, 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 vem de pressa, eu não aguento mais Eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Que você me faz Oh, vem, 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 não me deixe aqui na solidão Quero ver o teu sorriso lindo, vem que eu estou morrindo de paixão Vem, 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 vem de pressa, eu não aguento mais Eu preciso conversar contigo, meu amor, que falta Que você me faz Oh, vem, 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 não me deixe aqui na solidão Quero ver o teu sorriso lindo, vem que eu estou morrindo de paixão Vem, vem Oh, que saudade dessa baixinha e bonitinha Hum, hum, vocês viram, vocês viram a cabeça? Você vira uma coisa? Peraí, 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 depois eu gosto. Tira uma barriguinha. Vem cá, vem cá. Tobi, você falou que cada vez, cada dia, cada ano... Quanto mais o tempo passa, mais bonita você fica. E mais safadinho tu fica, sabia? Fica assim, hein, irmão? Olha a barriguinha dela, tá bonitinho, ó, ó, olha aí, ó. Eu te vi na revista, hein? Te vi na revista. Você viu na revista o que que você viu? Depois, eu vi, eu vi tudo. Você viu na revista. Você, hein? Eu tava passando. Era mais neguinha do que eu, né? É, mas o que você queria que eu encontrasse? Olha onde eu fui, olha. É sempre assim, os galegos sempre são chegados assim, lá na pimentinha, hein? Não, você sabe que você é em português, é... Né? Português? Você sabe em português. Depois eu não tenho nada. Deixa eu te mostrar... Ah, olha aqui. Essa música, aliás, é muito romântica, muito bonita, viu, Mara? Obrigado, Mara. Recebemos aplausos mais uma vez da plateia. Obrigado, Mara. Obrigado, Mara. Deus te proteja... Olha que eu não paro, olha. Valeu, galera. Deus te proteja sempre. Que Deus, tchau.